Isso é assim, sem o golpe mais Sem a minha parte Tranquilo, Chá, tranquilo Alta, não é a dor Isso Tranquilo, Chá Não vou tirar ele, muito bom Vamos tirar ele, Chá Boa, vai Nada mais, não, Chá E aí, é isso! Campeo Chato! Isso! Calma! Isso aí! Calma! Calma! Exato! Esse é o partido! Esse é o partido! Vai,like! Vamos! Chegar! Isso! Calma Chato! Calma Chato! Se fecha, tranquilo Isso, exercitou a mão de novo Isso, de novo, de novo De novo, de novo De novo, de novo De novo, Tia, de novo, Tia Mexa a cabeça, mexa a cabeça Porra Calma, Tia, calma, Tia Não faz com o jogo, isso Se fecha Vamos lá, vamos lá, vamos Pessoal, bora, bora Chega lá agora, Tia Vamos, vamos Vamos, Tia Vamos, Tia Vai acabar Espera, Tia Bora, Tia Bora, Tia Bora, Tia, de novo, tá bonito, Tia De novo, de novo, sai daí Vai pra frente Paralha Paralha Bênis Bênis Boa Boa Obrigado, Tia O que é o Sobreti O que é o André? Isso, a gente Boa 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 Sobreti A CIDADE NO BRASIL 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 Vamos sair, tchau! Vamos arrega, tchau! Tchau, vem arrega! Vai, gente, vai ser sua, vem! Vamos abrir a tua roupa! Levanta a pata! Vai, vai, vai! Vai, vai! Vai, vai, vai! Vai, vai! Vai, vai, vai! Vai, vai, vai! Vai, vai, vai! Tchau! Vamos lá, vamos lá. Tchau, tchau! Vai, vai, vai! Tchau, tchau! Tchau, tchau! X, nada! E 돼요, Deus dê bom tempo! Sí, King vem do mensagem ambiental. A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL